O Leonardo vai trazer a informação de uma quadrilha que facilitava a entrada de drogas, celulares, chips e carregadores na casa de prisão provisória do Complexo Prisional de Aparecida. Agora só lembrando que as visitas estão suspensas, né Leo? Quem é que entrava com esse material lá? Imagina só, via aéreo, Loares, a Operação Vante foi deflagrada pelo Draco com o apoio da Polícia Penal. As pessoas usavam, então, veículo aéreo não tripulado, drones, popularmente chamado, né, para passar, então, esses materiais que você disse para dentro da casa de prisão provisória. Essa operação cumpriu, então, 18 mandados de prisão temporários, também 25 de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Bela Vista, Senador Canedo, Morrinhos, Anicunzi e Joviania. Além disso, Loares, em toda uma ala da casa de prisão provisória que fica em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Draco, então, essa organização criminosa movimentou muito dinheiro e passou muita droga, chips, materiais ilícitos para detentos que comandavam todo o esquema. Por isso que uma ala inteira passou por revista, ou seja, foram cumpridos mandados de busca e apreensão também na casa de prisão provisória. Os indiciados devem responder, de acordo com a Polícia Civil, pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real. Realmente, uma grande rede criminosa, o Loares, que estava encaminhando, então, já para os detentos da casa de prisão provisória, materiais ilícitos, inclusive drogas. Detalhe, no ano de 2020, os policiais penais, a Polícia Civil registrou sete veículos aéreos não tripulados na região da casa de prisão provisória. E em 2021, foram 85 registros de drones passando ali na região. E um drone não custa barato, né? Um drone mais vagabundinho aí, com aqueles baratinhos ali, para a criança brincar, custa R$ 1.500, R$ 2.000, né? Então, na verdade, é gente que tem dinheiro e é um esquema pesado, então, talvez até alugando drone, né, Léo, para conseguir levar droga e celular para presídio, né? Justamente, o Loares, a Polícia Civil está investigando tudo isso, quem é que favorecia, quanto custava um drone, de onde surgiam esses drones, de onde esses drones vinham para favorecer essa organização criminosa. Um tempo atrás, eu fiz uma reportagem de agricultura de precisão, um drone gigante carregando um recipiente, o Loares, de água de 25 litros. Ou seja, hoje em dia, esses drones são maiores e conseguem carregar muita coisa, inclusive coisa errada aí, ainda mais para o detento. Aí, obrigado, Léo, obrigado aí pela informação. Ou seja, o bandido agora está usando drone para levar drogas. É só o que faltava, né?